Olha, pessoal, então, lá na página 37, nós temos lá pontuação. Pontuação, dois pontos e aspas. A tela está compartilhada aí para vocês. Então, vamos lá. Pontuação, dois pontos. Vamos iniciar aqui com dois pontos. Alguns usos desse sinal de pontuação. Então, a letra A, antes de enumeração. Aí vocês têm aqui um exemplo. Nós temos aqui na nossa postila um exemplo. A vida de modelo apresenta-se para muitas adolescentes como o cúmulo, D. Então, vai enumerar ali. De felicidade, beleza, fama, êxito e dinheiro. A letra B, antes de esclarecimento ou explicação. Exemplo. A capacidade dos seres vivos tem de regular a si mesmo. Tem um nome. Daí dois pontos. Homeostase. Ia ser antes de uma citação ou fala de um discurso direto. Que é a fala do personagem. Discurso direto. Então, aqui, tem dois pontos. Aí, a fala do personagem. O homem não gostava no nome e dizia ali. Daí, dois pontos. Aí, vem aqui. A fala do personagem. Aqui é do narrador. Em cima do narrador. E embaixo do personagem. Então, dois pontos. E usa-se o travessão. Mulher, não me chame isso assim. Então, nós usamos os dois pontos antes da enumeração, antes de esclarecimento ou explicação e antes de citação ou fala do discurso direto, que é a fala do personagem. Depois, vocês têm as aspas. Olha lá. Vocês estão lendo aí as aspas. Alguns usos desse sinal de pontuação. Então, nós temos início de fim do texto citado. Delimitar a fala de alguém. E para indicar que a palavra foi usada ironicamente. Então, vamos lá na letra A, o exemplo. Início de fim de texto citado. Segundo o autor, todos devemos participar da campanha. Então, segundo o autor, aqui tem a fala dele. Todos devemos participar da campanha. Delimitar a fala de alguém. A professora abriu a reunião dessa forma. Então, vem aqui a fala de alguém falando, né? Mostrando como a professora abriu aqui a reunião. O que tenho a dizer é de interesse de todos. E para indicar que uma pessoa foi usada ironicamente. Quem foi o gênio? Então, ali está se referindo, né? Ironicamente. Que pintou este quadro horrível. Então, nós temos como referência aqui a pontuação, os dois pontos e aspas. Aí, ali embaixo, vocês têm uma atividades. Vocês irão ler o trecho a seguir, que apresenta umas informações curiosas a respeito de animais. Então, leiam e depois respondam as questões propostas. Aí, vocês têm aqui o texto. Os incríveis sobre animais que você nunca imaginou. Coisas incríveis, né? 23 coisas incríveis sobre animais que você nunca imaginou. Aí, vocês vão ler ali. O animal, o mundo animal é surpreendente e, às vezes, até um pouco estranho. Separamos alguns dos fatos mais interessantes do livro. Alguém lê ali para a prof? They Illustran, é isso? Ali, em inglês, como se lê ali, galerinha? They Illustrated Compendium of Amazing Animal Facts. Ótimo, Matheus Marcelos. Repete lá, Matheus. They Illustrated Compendium of Amazing Animal Facts. Ótimo. E ainda sem versão brasileira, né? Que vão te deixar... Infelizmente. Boca aberta. Então, vocês têm esse texto. Obrigada, Matheus, ali por traduzir para a prof, falar, né? Para a prof. Aí, vocês têm a continuação dele lá, ó. Corujas têm três pálpebras em cada olho. Uma para piscar, uma para dormir e uma para limpeza. Quando a fêmea de um grupo de peixes palhaço morre, o macho dominante se transforma em uma fêmea para substituí-la. Coalas... Que estranho, né? Pois é. Coalas dormem 22 horas por dia. Andorinhas passam a maior parte da vida voando. Podem ficar no ar por até 10 meses sem parar. Olha só, gente. Bichos preguiça. Só descem uma vez por semana das árvores para fazer cocô. Tubarões cultivam novos dentes constantemente, até 30 mil na vida, né? 30 mil na vida. Olha só. Então, tem outras informações também no texto. Aqui vocês têm o site onde o texto está na versão completa, tá? Aí vocês irão responder. O texto apresenta curiosidades sobre animais retiradas D. Vocês vão fazer as alternativas. Ou a letra A, B, C ou D. Vão responder a número 2. Por que foi elaborada essa seleção de fatos curiosos sobre a vida animal? Quais curiosidades sobre os animais você já conhecia? Daquelas que a profilou ali em cima, né? No texto. Alguma delas lhe causou espanto? Porque essa é pessoal, tá? Aí na letra, na número 4. Nas frases. Corujas têm três pálpebras em cada olho. Uma para piscar, uma para dormir e uma para limpeza. A e os andorhões passam a maior parte da sua vida voando. Podem ficar no ar por até 10 meses sem parar. O uso dos dois pontos tem a função de quê? Vocês vão observar que tem dois pontos em cada uma das frases. Ou a alternativa A, introduzir a fala do pesquisador, apresentar um esclarecimento ou transcrever uma citação ou concluir um comentário. Qual delas? Aí nas cinco, vocês vão transcrever duas orações do texto. Duas frases que contêm verbos, tá? Em que podem substituir os sinais de pontuação por dois pontos e explicar o porquê, certo? E na outra página, vocês têm ali a número 6. Que nas orações abaixo foram empregados dois pontos. Indicar qual é a função desse sinal nas frases a seguir. Então, vocês vão relacionar, tá? Vou colocar aqui nesses espaços, ó. Ou a letra A, B ou C. Tá? Na sete, vocês vão elaborar duas orações, empregando os sinais de pontuação, tá? Para produzir a fala de alguém. Na oito, deixa eu colocar mais pra cima. Na oito, você vai ler as orações a seguir e vai completar com o sinal de pontuação adequado. Os sinais de pontuação estão aqui, ó. Ou é o ponto final, ou a vírgula, ou dois pontos. Então, vocês vão ler as frases. Nesses espaços aqui... Opa, não deu pra professora destacar ali. Nesse espaço aqui, ó. Vocês vão colocar os sinais de pontuação. E vão ler o texto. Leia a matéria a seguir do Jornal do Brasil sobre a campanha de doação de livro. Livros lançada pelo Ecomuseu Ilha Grande. Então, o texto tá aqui. Vocês vão ler. Ele vai terminar lá na outra página. E vocês irão interpretar esse texto. Onde foi publicado esse texto. E a quem ele se destina. Qual é o público-alvo dele. Quais são as pessoas mais interessadas a ele. A campanha foi lançada com o objetivo de criar ações conjuntas com a população. Com vista a... Daí vocês vão ler uma das alternativas que vai ser mais... Faz referência a ela, né? A quem ela foi lançada. Na 11. Por que é tão importante oferecer livros para criança e adolescentes? E incentivá-los a ler? Que trecho do texto corresponde a essa pergunta? Então, vocês vão voltar lá no texto. E irão responder essa daqui, ó. Por que é importante a gente oferecer livros para crianças, né? Para as crianças e adolescentes incentivar essa leitura. Incentivar eles a lerem. Aí vocês vão buscar uma parte do texto que faz referência a isso. Na 12. Você já participou de alguma campanha de arrecadação de livros? Lembrem lá na escola, né? Que a gente já fez isso. De livros ou de roupas ou de alimentos, né? Aí vocês vão contar um pouquinho da experiência de vocês aqui. O que vocês compartilharam. Na número 3. Vocês vão ler novamente um trechinho do... Uma parte ali do trecho do texto. E vão responder lá na outra página. Esse trecho, as aspas são usadas para... Então, vocês vão observar que ele inicia com as aspas aqui, ó. No cantinho. E finaliza com outra aqui, ó. Está finalizando. Então, afirma recentino. Então, por que ele foi utilizado ali as aspas nesse trecho? Leia essas frases. Vocês vão ler as duas frases. Li na dedicatória do livro. Com todo o meu carinho... Com todo o meu carinho e amor. Conversamos sobre a campanha e ele me disse... Tenho alguns gibis e livros infantis para doar. Então, vocês vão observar as duas frases. Elas também estão com as aspas. E vocês vão completar aqui embaixo, ó. Nessas frases, as aspas foram empregadas com a função de delimitar, respectivamente. O que eles querem delimitar? O que eles querem falar aqui? Aí vocês vão completar aqui embaixo. Observando a alternativa. Vocês têm a alternativa aqui para colocar. Uma delas. Na 15, imagine que o coordenador geral do e-comic tenha falado diretamente com a equipe que escreveu o trecho a seguir e, na escrita, os relatores quiseram reproduzir a fala do coordenador Tal como ele falou, equipe, considerando isso, leia o texto e reescrevam empregando as aspas para delimitar a citação da fala mencionada. Então, vocês vão ler aqui, ó. Vocês vão ler essa parte e vão reescrever empregando, né, o uso das aspas. Tá bom? Na hora de reescrever, vocês vão destacar as aspas para que ela fique bem, bem delimitada ali, bem representada na frase, tá? Vocês vão enviar fotinhos para a prof da atividade. Certo? E temos como a última questão, lá na página 41 ainda, a número 16. Nas orações abaixo, foram empregadas aspas adequadamente. Então, ali tá, afirmando, né? Relacione as colunas indicando qual é a função desse sinal de pontuação em cada uma dessas orações. Vocês vão relacionar qual delas está falando dessas frases sobre o texto citado e qual delas está falando sobre o título. Tá? Então, as atividades de vocês, da página 37 a 41. Vocês vão fazer e vão mandar foto para a professora, para a prof corrigir e ver se está tudo certinho. Tá bom? Então, lá na página 58, nós temos a número 12 e a número 13, tá? Que com a cor amarela, vocês vão destacar as falas dos personagens. Então, as cores amarelas, elas vão estar aqui, ó, com o traçado, tá? Com o traçado aqui, ó, com um traçado só. Então, toda essa parte que está sublinhado, vocês vão pintar de amarelo. O que tem duas linhas, tá? O que tem dois traçados é com a cor vermelha. Então, ó, uma mulher, por qual motivo insignificante, travou-se de razões com o marido. Entre outras palavras injuriosas, chamou-lhe de piolhento. Daí, mentes, vocês vão pintar de vermelho, porque é a fala do discurso direto, no caso da personagem, né? Aí, retruca o marido. Aí, vem a fala do narrador ali, que é o discurso indireto, tá? Aí, novamente, aparece aqui a fala, ó, do personagens. No caso do marido. Não tem o piolho. Tem sim, tem esse piolho. Novamente de vermelho. Ó, novamente de vermelho. Esgotada a paciência, o marido batia ali e ela sempre a dizer. Então, essa parte aqui vocês vão pintar de amarelo, tá? Esgotada até dizer. Depois, vem a fala do personagem, ó. Tem espiolho. Tem espiolho. Aí, vocês irão fazer ali a fala, vão pintar de vermelho a fala da personagem, tá? O marido, enfim, amarrou-a com cordas e desceu-a a um poço, com água pela barba. Ela respondia sempre a mesma injúria. O marido vê-la mergulhar e ela já sem poder articular a palavra, pondo as mãos para fora da água, fazia cascar as unhas com o gesto de quem esborracha o esqueleto, o asqueroso, desculpa, inseto. Então, toda essa parte aqui, ó, opa, vocês irão fazer de amarelo, que é a fala do narrador, tá? E a fala do personagem, dos personagens, né? Tem espiolho e mentes de vermelho e tem espiolho, tem espiolho aqui também de vermelho, tá? Aqui também, ó, tem espiolho, tem espiolho de vermelho, tá? Opa, que é essa parte aqui, ó. Depois, vocês têm lá no outro texto, a mulher teimosa. Continuem com o lápis e cor, tanto amarelo quanto vermelho. E vocês irão fazer o seguinte, novamente, vocês irão observar lá, ó, a cor amarela do narrador e a vermelha do personagem, tá? Então, ó, a mulher teimosa. Havia uma mulher que era muito teimosa e chamava o homem Mata Piolho. Segue-se que o homem não gostava do nome e dizia-lhe. Então, essa parte aqui, vocês vão fazer de amarelo, que é a fala do narrador. E a de baixo, ó, mulher, não me chames assim. Então, como é a fala do personagem, vocês vão pintar de vermelho, tá? Que é o discurso direto. Mas ela teimava. Novamente, ali, ó, ela teimava em amarelo. Um belo dia, o homem meteu-a num poço, mas ela, enquanto ia pelo poço, abaixo, ia dizendo. Essa parte também é do narrador. Olha lá a fala do personagem. Mata piolhos, mata piolhos, mata piolhos. E o homem sempre ia fazê-la escorregar. Mas, para o poço, já leia a água quase no peito e ela ainda, né? Olha lá, ó. E ela ainda continuava. Então, aqui onde tem o travessão, até aqui, ó, sinal de exclamação, vocês vão pintar de amarelo. Mata piolho, mata piolho, mata piolho. Foi mais para baixo e, quando já lhe chegava a água à boca e não podia falar, então, levantou os braços e, só com eles, de fora, fazia o gesto de quem mata piolhos. Olha ali o gestinho dela, ó. Então, esta parte aqui, ó, que a prof está destacando, até o ponto, vocês irão pintar de amarelo, tá? Onde tem dois sublinhados ali, dois traços é de vermelho, tá bom? Que é a fala do personagem. Então, aqui está a nossa correção. Aí, aqui, ó, deixa a prof voltar. Vocês tinham que enviar para a professora o texto, tá? Esse texto da página 58, tá? Que é o número 2, da 57, né? Da 58 e da 59, que eu já vou colocar aqui, ó. Que é esta daqui, ó. Que é esse daqui, tá? Que daí vocês têm que fazer a 59, né? Tá lá, ó. Ó, esse. Eu acho que a prof já passou. Deixa eu voltar aqui. É esse aqui, ó. Tá? Esse texto aqui que vocês tinham que voltar para a prof. Tá bom? Então, vocês têm que enviar para a professora até... Não, não é essa página. Deixa só a prof botar lá na página certinho. É esse aqui, ó. Lá na frente. Esse aqui, tá? É desse texto aqui, ó. Aí, vocês têm que planejar o seu texto, escolher o personagem que contará a história. Lembre-se de manter as principais ações do enredo. Escreva no caderno a principal versão, a primeira versão. E vocês vão mandar para a professora. Até agora, a prof não recebeu, né? Para a prof fazer a correção. Aí, aqui, vocês vão colocar, ó. O seu texto conta a história da mulher teimosa sobre outro ponto de vista. O foco narrador, né? Narrativo ali, a primeira pessoa. Quando os verbos estão na primeira pessoa. E quem está contando os fatos? Quem é que conta? É o narrador ou é o próprio personagem, tá? Aí, aqui, vocês vão continuar. Você introduz o elemento fantástico. Se sim, qual é? Seu conto popular se tornou um conto policial ou não. Ou se vocês mantiveram a mesma opção lá do texto como foi mencionado anterior. Tá bom? Então, vocês vão enviar para a professora. Batem foto e enviem. Tá? Deixa só a prof voltar aqui. Tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.